Morreu aos 59 anos o rapper norte-americano Cullio. O artista era considerado um dos maiores nomes do hip-hop da década de 90 e emplacou sucessos como Gangster Paradise, que rendeu um Grammy Awards. Ele também participou da música de abertura do seriado Cannon e Kel. Cullio foi encontrado desacordado na casa de um amigo em Los Angeles. A causa oficial da morte não foi divulgada. Corujão do Fazendão que atravessa toda madrugada comigo, tô aqui te esperando. Quando a gente fala agora de Fazenda, ainda não tem como não falar de Fazenda News. Aqui tem convidado aciadíssimo. Tem uma galera ali muito diversificada, né? Você não perde um detalhe de tudo que tá rolando em A Fazenda 14. Não vai levar pro coração. Tá valendo um milhão e meio. A Fazenda News, aqui na Record News. Tchau. Tchau. Tchau.